Fala, galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem está falando é o Mocano, estamos aqui para mais um vídeo, mas antes do vídeo eu vim aqui pedir para vocês deixarem seu joinha aí, se ainda não for inscrito também, se inscrever e clicar no sininho para ficar notificado das publicações dos vídeos aqui, beleza? Peço também para você seguir no Twitter e no Instagram, no CanoPlays, fácil de achar, também para que a gente possa trocar uma ideia no Discord, se você tem Discord, digita aí no seu navegador, discord.me.gameralcubo, você vai chegar no nosso servidor, vai ser muito bem recebido e a gente vai estar lá para trocar ideia, beleza? E lembrando também, finalmente, lives exclusivas na Twitch, de segunda a sexta, às 10 horas da noite, espero vocês lá, beleza? Vamos para o vídeo? Vamos para o vídeo! Vamos lá, então, galera, para mais um vídeo da série, que game é esse? Que game é esse que estamos jogando aqui hoje? Tá escrito lá, ó, Tech Wars Global Conflict, jogo gratuito na Steam, tá, galera? Que é, pelo visto, uma batalha de Megazords, quem lembra de... eu ia falar Pokémon... Quem lembra de Power Rangers vai conseguir se lembrar dos Megazords, quando eles puxavam os bichos deles, se juntavam e tal, e ficava todo mundo numa salinha meio estranha lá e tal, mas, enfim, aparentemente é isso, tá? E, pelo que eu entendi, já vou dar um button to continue! Acho que eu travei o jogo. A gente já tem que escolher entre duas facções, que, nitidamente, são os russos ou os americanos, né, velho? Então, beleza, o russo tem um urso louco, os americanos tem uma águia louca, né? Tipo assim, é só o símbolo, velho, não é isso. Vamos lá com os americanos, vai! Cato! Qual que é o nome do outro? Dominion! Fischer is a Stormtrooper Class Battle Mech, created by Russian Company Dominion! Vamos de americanos, né? Bom trabalho, lembre-se, escolha, aqui no final, se estará disponível pra comprar Mechs das duas corporações depois, então tá bom! Vamos usar seu Mech, lá lá lá, lá 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 lá, eu não gosto de um tutorial, habilidades, ele tá mostrando vida, Ocupação, velocidade de captura de pontos é 50% maior, Special Shells, Cartwrights of Flatout Weapons, Lubrificadas por elementos químicos especiais, muito bom, galera, a gente já vai, Vamos pra uma batalha de tutorial aqui, eu gosto de assim, de tutorial, irmão! Ah lá, Fighting Match, galera, vai ser online, pelo visto, né? Se demorar, eu vou cortar. Voltei, galera! Chegando no lugar, o que? Destruir 50 inimigos para ganhar, Esse menu controla o seu Mech durante a batalha. É, aqui a gente não tem muito o que fazer. Grupando as tropas, hein? Zero! Cacete! Meu Deus do céu, que movimento é esse? Ah, o Shift mais gasta energia. Caralho, velho! Que jogo estranho, velho! E lagado, hein? E lagado, o vídeo vai ficar lagado, hein? Não, esse aqui é amigo, filho. Que isso? Ele é um Battle Royale? Será? Não! Ok, deixa eu parar de usar o Shift. Aí, filho, ó! Overheating! Overheating! Nossa, é bom de mira, hein? Você também é muito bom de mira, hein? Meu amigo! O que é isso? Deu Overheating! Catou minha kill, velho! Porra, catou minha kill, hein? Vamos ver se ele vai recuperar energia. Meu Deus, eu não estou entendendo nada, hein? É, Z! O que eu estou fazendo, velho? Eu não sei o que eu estou fazendo. Meu Deus, agora que eu me inoculizei no mapa. Ok. Caralho, minhas armas já acabaram, velho! Como assim, velho? Eu vou morrer bonito aqui agora. Cara, as armas acabam, velho! Munição! Vai, gente! Dropa de cá! Não, era para levar do outro lado, touro! Por que que as armas acabam assim, velho? Aí não pode não, velho! Ok, pelo menos estamos ganhando, hein? É que vocês não estão vendo que a minha câmera está no lugar, velho, mas... As armas acabam a munição, meu Deus, velho! Está difícil controlar o bicho aqui, velho! Ele não pula! Caralho, que jogo travado, velho! Caralho, veio dois inimigos, velho! Caralho, velho, como eu sou bom nesse jogo, irmão! Nossa, ainda tenho o objetivo de destruir 50 inimigos para vencer! Meu Deus! Isso, agora eu nasci do outro lado, parabéns, velho! Já tem um carinha por aqui, ó! Meu, por que que esse bicho não pula, velho? Olha, já estou tomando ali, ó, trouxa! Aí, velho! Por que que eu não matei ninguém? Ah lá, velho! Já quebraram minhas armas de novo! Ok, velho! O jogo não é bom! Eu já te digo isso, cara! Que jogo é esse, velho? Vai de cá! ZC habilidade, left clear, click, close message! Ok, try to find before your opponent does it, and help ensure that your chance rate, ok! Ah, tem o overheating, ok! Porra! Catou minha kill aí, rapaz! Vem cá, ó, tem dois líderes aqui, ó! Ah, velho! Não é que... Ah! Porque os caras danificaram minhas armas, velho! Venha! Que isso, que lagado, velho! Matei um? Não! Nossa, velho! Olha os caras roubando um skill bonito, velho! Só isso que eu te falo! Ah lá, velho! Roubaram meu... Meu botão! E aí, eu consigo recuperar as coisas aqui, não? Ah, ele vai se recuperando sozinho, ó! Não, não, não é sozinho, não, velho! Acho que você tem que ficar em cima dos caras mesmo, ó! Ok! Z! Será que eu estou, o que, invisível? Eu não sei, galera, eu não sei, o jogo... O que é isso que puxa, que pula o tutorial e fala que o jogo está automação. Boa! Me zoa de novo! E eu vou pular, galera! Vamos pular, vamos pular o vídeo aqui, porque já está bem... Bem mala, tá? Vou finalizar, porque isso aqui, pelo menos, é um tutorial. E a gente precisa fazê-lo, hein? Ah, e galera, por causa das coisas que nós ganhamos... Não sei como... Sei que eu descobri que dá para recuperar a vida se voltar para a base, mas não recupera os braços, então... Ok, né? Acontece! E, olha lá, zero level... Assistência na kill... Uma vez... Tal e tal, aí a gente volta cá, tá, galera? Então é isso! O jogo se trata aí de um... Porra, eu esqueci como é que é o nome desse tipo... Mas se lembra muito... É... Esses jogos... Mata-mata, né? Mata-mata, é isso mesmo. Você vai entrar, vai poder equipar-se e matar todo mundo e fazer pontuação final. Beleza, galera? Eu vou deixar a... O link da página na descrição desse vídeo. Lembrando que o jogo é gratuito. Eu não gostei muito, é uma movimentação muito pesada, tá, galera? Mas... Mas... É um jogo que dá para divertir, né? Quer dizer... Tem gosto para tudo, né? E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não deixou o seu joinha, deixa. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Clica no sininho, já sabe, hein? Estou esperando vocês na Twitch. E peço para você... Siga no Twitter, siga no Instagram... E se junte ao nosso Discord... Para que a gente possa trocar uma ideia... Para que você fique notificado mais fácil... Das lives... Dos nossos andamentos... Dos nossos jogos... E tudo mais. Beleza? Galera, a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, quem com Deus, valeu. Fui!